Voltar com essa missão. Eu tenho um carinho empurrado Eu tenho um carinho tão caro E é tão caro de fazer em você E é tão caro de fazer em você Eu tenho um desejo enorme De te horizontalizar Eu tenho um desejo eterno De te horizontalizar Nosso amor é vertical Vai pra cima Nosso amor é vertical Vai pra cima Dos outros e de mim Eu tenho um desejo Eu tenho um desejo Eu tenho um desejo Viva uma espinha Eu tenho um carinho sem eixo Eu tenho um carinho sem eixo E é tão fino não seguir o plano 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 E é tão fino o plano